Ah, 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 ah ah, ah, ah. Vem cá Gabriel, vi um Quiver irado de quatro pranchas, modelo especial Surf Land Brasil Gabriel Medina, uma listrada, uma preta e branca. Qual o lance dessas pranchas? É uma promoção que eu tô fazendo com a Surf Land Brasil. Testei algumas. Andam bem. Funciona pra qualquer pessoa. Pra mim também. Eu tenho maior dificuldade com tubo de backside, com a prancha do Medina. Ah, fala sério. Você usa numeração, tamanho, litragem? São feitas com as minhas medidas, o que eu uso no circuito. O shaper dele, com as medidas dele, pode servir para pessoas parecidas com ele. Agora, você imagina o tipo de prancha. O cara já larga com 20% de obrigação para sufar um pouquinho melhor. E meio. Bom, então falando do Surf Land Brasil, vamos falar de piscina de ondas. Você já surfou na Espanha, né? Quais as suas experiências em ondas artificiais? A gente já viu você dominar na Califórnia, mas você surfou na Wave Garden na Espanha? Sim, surfei na Wave Garden na Espanha e a onda é super divertida. Uma onda atrás da outra. Eu sufei com a minha família no dia, foi mó legal. E o legal da Wave Garden é que não para de vir onda. Tipo, eu pegava uma onda, aí vem meu irmão, meu pai, minha mãe, eu voltava, né? A gente sai da piscina assim, volta e pula de novo na piscina. Você já está em outra onda, então é um negócio dinâmico. Não para aí, toda onda é perfeita. Eu acho que não existe em nenhum lugar do mundo assim. E eu acompanhei a evolução toda da onda, né? Eu fui para a Espanha quando eles tiveram essa ideia e mostraram para o mundo, né? A piscina de onda. Pô, isso lá atrás, né? Lá atrás, é. Eu fiquei chocado como eles chegaram numa onda tão próxima do mar. E é uma certeza de onda. Tem vezes que não tem onda no mar, né? E tem uma coisa de se complementar, né? Especialmente se anda em Garopaba, porque você vai pegar onda de manhã na piscina, você se aperfeiçoa e você no final de tarde ou à tarde vai pegar onda no mar, né? Então você consegue fazer as duas coisas também. É legal ter esse mix de onda, porque a piscina de onda é muito divertida. Claro, eu me divirto muito no mar. O mar foi o que mudou a minha vida, a vida dos meus pais, eles surfam. E a piscina é uma nova paixão, assim. Com a certeza que você vai surfar. Com certeza que vai ter onda. Cara, não precisa programar a viagem para a lua, para... Não. Tá ali, cara. Não tem erro. Pô, e além de tudo, a gente tá em Garopaba, que é uma região mágica, né? Você tá ali no Clube Resort, mas também tem a opção de sair e curtir as praias da região, né? Garopaba é um lugar muito natureza, né? Você tem o mar, é muito verde. É, não vejo a hora de o surflante estar pronto e eu poder viver essa experiência da piscina de onda. E também ter esses lugares que dá pra gente curtir a praia também. E Gabriel, qual é a chance de te ver dentro da água lá e surfar junto? Você vai com frequência? O que você tá programando aí? Com certeza. Vai eu, vai minha família e espero ver vocês lá.